Essa semana eu vi uma foto do prefeito Ulisses Maia, do qual eu não tenho nada contra ele, do trabalho dele como prefeito, absolutamente nada. Foi feita uma foto dele, o doutor Jaco Alvoz, que é deputado, estava com ele, o secretário de não sei do que, dizendo que vão duplicar o trecho entre Maringá e Iguaraçu. Ó, pelo amor de Deus, a 323 a obra está parada porque não tem dinheiro. O servidor não tem dinheiro para poder, o governo do estado não tem dinheiro para pagar o aumento do servidor. Agora, vai falar, criar um factoide desse para falar que vai duplicar o trecho de Maringá e Iguaraçu, está de brincadeira, né? Está de brincadeira. Isso aí é muito mais complexo, tem que envolver o DENIT, o governo federal, está tudo quebrado. Como é que vão fazer essa duplicação desse trecho? Seria uma ótima, um ótimo negócio. Mas, caramba, tem que ter capilé. Esse é igual de ficar tirando fotografia e falando, falando, falando. Cadê o hospital da criança que ia ter em Maringá? Falaram, falaram, não adiantou nada, ninguém falou mais nada. Presta atenção, vê o rapaz.